Sou um cara normal O DVD um dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Foi você que me caiu também Gustavo Bioto, senhoras e senhores O Lilo Rufo e Fortaleza Já todo mundo que já mudou por causa de alguém Pelo amor, quero ouvir você assim Se até a bússula já viram GPS O DVD um dia foi VHS Pra combinar com seu vestido eu abro exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro, olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também Também